Este vídeo é um oferecimento de terabyteshop.com.br Acesse os links na descrição para mais informações Olá a todos e sejam bem-vindos ao terceiro vídeo do Project Frost Blue Que antes se chamava Snow Blue Angel Mas graças ao meu amigo Wolf eu resolvi mudar de nome para Frost Blue E antes que me perguntem, não, não estou sendo patrocinado pelo SteelSeries Eu simplesmente decidi esse nome porque o meu amigo Wolf achou que era um nome legal E eu nem sabia que a SteelSeries tinha uma linha de produtos com o nome Frost Blue Então não, é apenas porque eu acho legal E vocês podem ver que a iluminação está decente dessa vez, minimamente decente Eu estou com uma luz aqui do lado Enfim, eu vou mostrar para vocês agora as mudanças que eu fiz no sistema Vocês podem ver bem claramente algumas coisas já A primeira coisa que eu vou falar para vocês além da fonte Obviamente que vocês já podem ver alguma coisa aqui Que a organização dos cabos está melhor do que antes É que eu mudei a baia dos discos para uma baia dupla apenas Então só tem duas baias aqui, a do SSD e a do HD logo embaixo Isso se deve porque eu troquei praticamente todos os cabos Coloquei todas as extensões praticamente que eu tinha que ter Então temos aqui o sistema de LED Que não dá para ver muito como ele fica por causa da iluminação E temos aqui os cabos Sleaved Deixa eu focar um pouquinho melhor Acho que assim está melhor, né? Acho que assim está bom agora Enfim, os cabos Sleaved da NZXT Muita gente pergunta onde que eu comprei esses cabos Eu comprei lá fora, gente Eu não comprei aqui no Brasil Praticamente todos esses cabos não vieram no Brasil Porque é praticamente impossível achar Aqui o cabo de força da placa-mãe 24 pinos Sleaved também Cabo SATA Sleaved Cabo da CPU Sleaved Enfim, ficou muito mais clean a build dessa forma Deixa eu focar de novo aqui Então, ficou muito mais bonita e clean agora a build Quase não tem nenhum cabo aparecendo O esquema de cor ficou bem do jeito que eu queria Enfim, ficou mais ou menos do jeito que eu queria A única coisa que eu quero mudar agora Isso por estética e não por performance Porque meu processador não é desbloqueado Que é o 2600, não é o 2600K Ou qualquer outro processador da linha K É esse cooler, esse heatsink da CPU aqui Que não me agrada muito Eu comprei ele como algo provisório Mas eu venho usando até hoje Eu pretendo, quando eu tiver dinheiro Porque eu gastei muito dinheiro Até mais do que eu podia Nessa reforma do meu PC Quando eu tiver dinheiro Eu pretendo comprar um Corsair H100i E aí acho que eu vou estar meio que Done, né, nessa parte A única coisa que talvez eu compre Eu não sei onde que eu posso arranjar isso Eu não sei Se vocês souberem, me digam aí Eu não sei se vende separadamente Um backplate pra 670 Da própria VGA Eu realmente não sei Eu nunca vi pra vender Mas eu tô interessado em comprar um Porque eu gostaria de colocar um backplate nela E pintar de branco, inclusive Acho que ficaria muito legal no sistema Bom, no mais é isso Eu vou mostrar a parte de trás pra vocês Como de costume, né Como vocês já estão acostumados a ver Nesse tipo de vídeo Mas no geral Esse aqui é o sistema Tá praticamente pronto A única coisa que eu pretendo mudar ainda Por estética Não por performance Já que o meu processador não é desbloqueado É por um watercooler Corsair H100i Mas isso mais pra frente Porque agora eu estou quebrado Enfim Vamos para a parte de trás do gabinete Como vocês podem ver O cable management Tá longe de ser perfeito Mas tá bem melhor do que antes também Eu fui um pouco mais cuidadoso dessa vez Mas ainda Tá meio bagunçado no geral Tem algumas pessoas que ficariam meio loucas Com as coisas que eu fiz aqui Tipo isso aqui Não tá alinhado Quem tem toque Com certeza ia ficar meio doido com isso Mas no geral Tá bem melhor do que antes Graças às extensões Mesmo com os cabos mais longos da fonte Aqui você pode ver que ficou um pouco melhor Ficou um pouco mais camuflado, né Inclusive eu fiz Eu cumpri até essas extensões SATA aqui Que eu não cheguei a mostrar Algumas das fotos que eu tirei E postei no Facebook Inclusive também postei no fórum do Linus Linus Tech Tips Fórum Mas enfim No geral é isso aí Dá uma olhada aí no cable management Vou mostrar mais alguns closes pra vocês Aqui o cabo de 24 pinos Veja só Veja só Veja só Toda a organização dos cabos aqui Aqui são os cabos PCI Express De força PCI Express Aqui o cabo do processador, né Os cabos do gabinete Todos os fãs aqui Cabos SATA de força também Enfim Basicamente isso Tá Dá pra dizer que tá quase pronto, né A única coisa que falta mudar mesmo É só o cooler E Bom Agora vou deixar vocês de novo Com alguns Shots Do gabinete Beleza Então é isso, pessoal Nos vemos talvez Numa próxima update Daqui a alguns meses Que eu não sei quando Que eu vou conseguir pagar tudo isso Mas beleza Valeu E até a próxima E até a próxima E até a próxima